Galera, a gente veio entregar viandas aqui, ó, viemos pra cruzeiro, tá? Ó, tá aí o Gui. Viemos aqui pra cruzeiro, só que o rio tá subindo muito, muito rápido, tá? Muito rápido. Então assim, a gente vai voltar, porque não tá tendo como, ó. Se vocês olharem lá atrás, tá todo mundo voltando, porque tá todo mundo com medo de ficar aqui, daqui a pouco ilhado em algum lugar, ó. Então tá todo mundo voltando agora. E, gente, é sério, isso daqui tá fora do normal, de tão rápido que tá subindo. E ó, a correnteza, tá? Olha aí. Não sei se vocês conseguem ver. Olha aqui. Subindo muito, muito rápido. Ó, o pessoal todo mundo fazendo a volta lá atrás. Rápido embora. Gente, estamos indo bem rápido embora. Porque vocês não têm noção do quanto tá subindo. Vocês não têm noção. Tivemos que fugir, fugir da área... Da área de cruzeiro ali, porque a gente ia ficar ilhado. E é sério, não é brincadeira. E a correnteza, então... A correnteza que tá... Eu vou pegar uma parte bem pra vocês verem. Mas assim, inacreditável. Cara, pelo amor de Deus. Não dá, não é que você acredita, pelo amor de Deus. Olha isso. E olha o rio do jeito que tá. Olha lá atrás. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Meu rio. Olha aquela correnteza. Tá. Meu Deus do céu. Eu vou pegar uma correnteza.